Segura, segura! Bili, bota o cavaco pra chorar Mandei, meu cavaco chorar E pina essa bunda E pina, e pina essa bunda Então tô sentada, tentada E pina, e pina essa bunda Só cachorra, vaca, bunda Senta devagar, senta, senta devagar Senta na cabeça Cuidado pra não magigar Cuidado pra não magigar E pina essa bunda, 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 bunda Só cachorra E pina essa bunda Unda, 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 bunda Cuidado pra não magigar Cuidado pra não magigar E pina essa bunda Só cachorra